Pô, meus morcegos e morcegos do nosso League of Shadows, seria muito bem feito a mais um vídeo aqui, galera. Corridinha, 10 mil likes pra gente continuar trazendo as corridas show pra vocês. Quando eu fizer isso aqui, ó, plim, tem que fazer plim. Deixa like, fi. E a gente vai fazer, então, a corrida com o novo carro, que é o Comet Senhor, beleza? Ele é o maior man drift, a gente vai tentar ver o que a gente faz. Mas essa pista foi feita pelo Dark, e é o último carro que lançou aí, que é aquele carro da sacanagem. Vambora, 3, 2, 1, e foi, fi, com like pra comprar alimento e pagar o carrão. Tudo bom? Então tá tudo bom. Beleza, galera, todo mundo com o Comet Senhor, hein, véi? Comet Senhor. Isso aí é igual a cumprimentar, tipo, você vai encontrar teu avô, né, ou seu pai mais velho lá, sei lá. Fala assim, como é que tá o senhor? Entendeu? Como é que tá o senhor? É o Comet-SRR, entendeu? Comet-SRR, como é que tá o senhor, entendeu? É o carro que respeita os mais velhos. Existe pai mais novo? Claro, se você voltar no tempo, velho. No tempo, voltar no... É, exato, se você voltar no tempo, imagina você conhecer seu pai quando ele era novinho. Aí você fala assim, ah, pai, você fez isso aqui também, entendeu? Ah, você tá brigando comigo por quê, pai? Briga não, fi! Bora, vai. O que é isso, mano? Tem um moleque ali, o Dom soltou um turbo absurdo ali, como que você fez isso? Tá de hack, filho? Tá de hack. Ô, Dom! O que é isso, mano? O Dom tá doido, quis me dar o totó ali. Ah, galera, tudo lá. Galera, tudo caiu também. Então, espélios. Vamos acelerar aqui. Olha lá, galera, a galera caindo, mas é o maldito quem fez essa pista. Foi o Dark mesmo. Vamos lá. Beleza. Mano, não dá pra ficar acelerando demais essa pista não, velho! Bora. Galera, fala pra mim no comentário aí, o que você acha que o Dom fez ali, mano? Ó, galera, vamos correr na justiça, hein? Sem totózinho, só na habilidade, hein? Só na habilidade. Bora. Dê snipe aqui, ó. Ó o Sandro, ó lá. Ó o Sandro perdendo o controle ali, ó. Ai, minha nossa, quase. Quase. Nossa, os caras ainda conseguiram acertar ali. Ah, mano, eu vou devagarzinho aqui, porque eu tô vendo treta. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. E mesmo assim, fi! Eu tava de quatro, mano. Agora eu vou pro de quinto, agora. Mano, galera, ó. Já vocês tão vendo as dicas aí, né, velho? Nos saltos, desacelera, velho. Vambora, vambora. Sem totó. Passei na suaveira ali, mano. Dei totó, não. Opa, a rodinha saiu ali, hein, mengão. Ó, eu tô desacelerando, acelerando pra não... Ai, ó, totó. Ai, ai, ai. Bateu na traseira, mas não deu totó. Vambora. E... Beleza. Ih, rapaz, você vai pra... Nossa, eu achei que você ia pra... Pra árvore ali, mano. Porque as árvores somos nós, e nós gostamos de bater nelas. Ah, vai, vai. Bom, as duas curvas aqui do Peperondi... Peperondi, acho que é a primeira vez que ele tá junto aqui. Um salve pra você, meu amigo. Aaaaaaau! Vai, vai. Boa. Eu freiei pra não dar o totó muito forte. Vambora, vambora. Eita, bateu na minha traseira. Descontou. Show. Caramba, véi. Que da hora essa pistinha aqui na cidadezinha, mano. Ah, poste. Eu ainda pensei em passar no lado esquerdo do poste ali, mas não deu muito certo, não. Aaaaaaai. Boa. Boa, boa, boa. Tamo aqui. Rei da Wakanda, mano. Tamo mito, véi. Tamo mito. Olha aí, mano. Tá tudo bom? Tamo mito aí. Tudo bom? Oi. Vai lá, gurizinho. Tô chegando, gurizinho. Vai vendo. Uhul. Ó. Acho que foi a... Ah, beleza. Segunda volta, mano. Caraca. Galera, nota de 0 a 10 aqui pra essa pista, eu dou nota 8, filho. Não, mentira. Eu dou... Aaaaaaai. Boa, peguei. Gurizinho, acelera, mano. Acelera, gurizinho. Ah, o gurizinho fez devagar, mano. Tem que acelerar, velho. O gurizinho ainda caiu, velho. Beleza, valeu. Agora eu dou nota 10, velho. Agora a nota é 10. Beleza, tudo bom? Ai, ai, ai. Beleza, foi. Caramba, velho. Que pista troll. Eu, Dark. Você manja muito dos Paranauê, velho. Muito trolleiro você, viu? Muito trolleiro. Vamos lá. Galera, vamos... Vamos trollar depois o... O Dark. Coloca sugestões no comentário pra trollar o Dark. Pra gente descontar. Porque ele faz umas pistas troll, né, mano? Opa, sai fora. Pra passar. Para de bater! Nossa, quem fez isso, mano? Ô, gurizinho, para de bater na traseira, velho! Pô, mano, eu tava em primeiro aqui, gurizinho. Que lazarento, velho. A gente tava correndo na humildade. Ô, Luke, anota o nome de quem tá fazendo essa parada pra você aí. Nossa, gurizinho. Sacanagem, filho! Fazeram eu chorar aqui, filho! Tá, vai... Tudo de novo, mano. Eu fiz uma primeira volta glamurosa, velho. Agora o gurizinho vai fazer... Eu tenho que fazer a segunda de novo. Beleza, vamos mitar lá. Galera, tá autorizado o Totó no gurizinho, viu? Só pra vocês saberem. Pode dar Totó aí. Ih, rapaz, o Guit e o Peperon a gente caiu, tadinhos. Que pena. Tava tão legal a participação deles aqui. Opa! Ó, um carro no meio da pista. Vamos lá, gonha! Vambora, vamos na habilidade, hein, moleque! Uhul! Só nas habilitation. Vambora. E ó, o Dom. O Dom voltou. Beleza. Lá vai eu de novo aqui. Né? Em terceira colocação. Ok. Vambora, 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 vambora. Acelerou, acelerou. Isso aqui... Ai! Não era pra ter freado tanto! A meba! É, galera. Eu acho que pela distância ali... Não vai dar certo. Boa. Nossa! O cara voou ali no fundo, vocês viram isso? Vamos lá. Ai! Ah, gurizinho sapeca! O gurizinho sapeca! Ele é muito sapeca mesmo, né? O cara se livrou de um Bucks. O cara freou. Mas mesmo assim, você tá banido, moleque. Era pra eu ter ficado em primeiro. Olha essa volta linda que eu fiz, velho. Olha essa volta linda que o cara fez eu ficar em segunda ainda, mano. E os Totó? Ô, Doni. Não, tranquilo aí, ô gurizinho. Tranquilão. Tranquilão. O Dom tá falando. Me rodaram três vezes. Pois é, ô, Dom. Anota o nome aí, filho. Que é essa pista, galera. Era pra ser uma pista GR, uma pista tranquila. Final da corrida ali. Três, dois, um. E o Dom? E aquele turbo sapecote que você usou no início? Como é que fica? Me explica. Você usou um hack, filho? Mas você usou um hack agora que eu vou falar aí, galera? Tava de hack ou não? Coloca pra mim no comentário, hein? Tá, vamos ver as colocações da galera agora, hein? Deixa eu ver. O Guilherme Demai, o YouTube, ficou em primeiro. Cagão. Que era... Essa posição era minha. Quem acha que a posição era minha, coloca no comentário. Melhor volta foi dele. Parabéns. Segunda colocação foi eu. Terceiro foi o Gonha. O Gonha ainda ficou de quatro. Parabéns, gurizinho. Ficou de quatro. Quem ficou de quatro em novo foi o Pedro Sainz. Gurizinho, você merecesse de quatro, hein, filho? Mas sabe o que aconteceu aquela hora, galera? Eu acho que... Eu sei que aconteceu. Ó, modo livre aí. Eu acho que aconteceu que... Ó. Morre não, filho. Eu tô mal na água, filho. Perderando? Nossa, eu tossi igual os avós, né? Quando volta daquela caminhada de bermudinha com a meia até o joelho. E caminhando de... De sapato social ainda. Nossa senhora. Ah, eu preciso de um xarope. Bom, eu... Caramba, eu tô a semana inteira ruim ainda. Você é louco. Vou ter que ir no médico mesmo. Tá, deixa eu explicar. Aquela hora que o gurizinho, ele foi saltar... Ó, ó, o panteralvão aqui. Eu vou explicar como panteralvão. Pera aí. Vocês vão entender o bagulho, ó. Assim, ó. Entendeu? Tudo bom? Assim, ó. Explicar de panteralvão. Se você não assistiu o rolezinho de panteralvão, Pantera Negra, assiste lá, tá bom? Ó, seguinte. O que eu tô falando? Wakanda! Forever! Tá, ó. Imagina só. O carrinho tá andando. Aí eu falei assim. Aí a gente vai saltar e vai voar e vai morrer. Aí eu freiei. Eu acho que o gurizinho não lembrou disso, né? Então ele... Tipo, eu freiei e ele chumbou na traseira. Vai... E aí eu fui e ele não foi. Entendeu? Porque eu segurei a velocidade dele. Então ele me usou como freio. Lazarento, moleque. Lazarento. Tá? E aí, mesmo assim, no final ele foi... Ó, cadê a edição? Ele foi like. Entendeu? Deixa o like aí, galera. E coloca no comentário. O dom tava de raca ou não tava? Sorria mais. Pratique o amor e busque seus sonhos. E fale de mim pra seus amigos. Porque... Wakanda forever! Trolei! Forte abraço. Tamo junto. E é nóis. Beijinhos. Peace! Peace! Peace!